Manda um abraço a todos meus conterrâneos de Guanduba Pessoas que moram no meu coração Você passou por mim Fingiu que não me viu Calado aqui fiquei Olhando pra você Ao lado de alguém Você me esqueceu Seu orgulho não é nada Não traz felicidade Você vai acreditar Quando se arrepender Jamais vou me esquecer O que você me fez Não tem perdão Feriu meu coração Meu amor Esqueça de uma vez Não pense mais em mim Não pense mais em mim Você passou por mim Você passou por mim Fingiu que não me viu Calado aqui Calado aqui fiquei Quando se arrependo Quando se arrepender Se um dia eu te encontrar Se um dia eu te encontrar Não pense mais em mim Não pense mais em mim Me esqueça de uma vez Não pense mais em mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo O que é isso?